O breve momento de proximidade entre Júlia e Daniel, prestes a culminar em um beijo, foi interrompido pela consciência aguçada dos riscos iminentes, cientes de que um flagra poderia comprometer não apenas a relação proibida, mas também o futuro de ambos, decidiram se afastar. Aplausos Ne yapınamın biliyor musun bak, şöyle yapalım. Hayır. Meu filho. Tudo bem. Daniel saiu pela porta discretamente, deixando para trás o calor do instante compartilhado. Já em sua casa, na quietude da noite, deitado em sua cama, Daniel foi assombrado por pensamentos incessantes sobre Julia. Por que eu não a beijei? A dúvida reverberava em sua mente, como uma melodia insistente que se recusava a deixá-lo em paz. O silêncio da noite tornou-se uma sinfonia de questionamentos, e o sono se tornou um visitante esquivo, escapando de suas tentativas de domínio. Allura mais escapando de sua vida. Ter Crisis é justamente no bueno. O que você quer dizer, o que você quer dizer? E aí 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 O que é o que é? O que é que é? O que é? Então vamos atender a nossa. Vamos ir. O que é que... O que é? O que você acha? Não há nada. Não há nada. Você não tem um problema. A CIDADE NO BRASIL 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 Bakın İfakat Hanım benim bu konuyla hiç alakam yok. Benim yüzümden olmadı yani. MÜZİK 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 Amém. 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 Öyle de mi konuştu? Benim adıma da konuşuyor musun? Nedir o zaman. Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. Ao flagrar a filha aos beijos com Daniel, o pai de Júlia, envolto por uma fúria cega, deixa à mostra as garras da decepção. A ilusão de um casamento prestigioso desmorona diante da realidade inesperada. O orgulho ferido e a sensação de traição o transformam em uma figura irreconhecível, revelando como as promessas de poder e riqueza podem distorcer a visão das pessoas sobre o que é verdadeiramente valioso. A reação furiosa do pai, marcada pela indignação diante do suposto desvio de sua filha, desencadeia o medo em Júlia. A fuga pelos portões da mansão simboliza não apenas a busca desesperada por segurança física, mas também a fuga de uma realidade que, por um tempo, for aceita como o caminho certo. Eu mori a senhora, Júlia. Aselmo! Aselmo! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Como vocêacial se resolveu? fight Eu quero Eu quero ser Amém. Amém. Após a tumultuada fuga da mansão e o refúgio na modesta casa de Daniel, Júlia encontrou conforto nos braços acolhedores do homem que, agora, representava seu porto seguro. Daniel, com ternura e carinho, recebeu Júlia, dissolvendo as tensões da fuga e proporcionando-lhe um oásis de calma em meio ao caos. O momento culminou em beijos apaixonados, onde a conexão entre eles se aprofundou, transcendendo as palavras. Daniel, tocado pela presença de Júlia, expressou seu amor de maneira eloquente, fazendo declarações que ecoavam como uma promessa. Cada beijo de Daniel não era apenas uma manifestação de desejo, mas um juramento silencioso de comprometimento. As declarações de amor de Daniel reverberavam no ar, adornando o ambiente com a promessa de cuidado e lealdade. Em cada palavra, ele assegurava a Júlia que, mesmo diante dos desafios, ele a considerava uma joia preciosa, uma pérola rara, que jamais seria descartada. Era uma promessa de compromisso e proteção, selada não apenas pelos beijos apaixonados, mas pela sinceridade e intensidade do sentimento que os unia. Assim, em meio às incertezas do futuro, Júlia e Daniel encontraram em seus corações entrelaçados a força para enfrentar juntos os desafios que aguardavam. O amor deles, agora evidenciado em gestos e palavras, tornava-se a âncora que os sustentaria enquanto navegavam pelos mares desconhecidos de uma nova fase em suas vidas. A обычakkou a paz, senhoras e äncora que os sustentariassem, você que mandará o Celeza. Confotomia justiando o arroz. A espécie do fundo, uma busca para entrar ampla, O maior áncora que os textos económicos servem, a que as coisas construím pouco Ohn�, o momentoziat 미ts e morichas em sua conta. Amém. 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 Júlia, trajando seu vestido branco e carregando nos olhos a mistura de emoções que marcava aquele dia especial, sentiu um turbilhão de sentimentos ao avistar sua mãe no casamento. Lágrimas de alegria e gratidão brotaram nos olhos de ambas, pois, apesar das adversidades, ali estavam, compartilhando um momento único e repleto de significado. A festa, embora simples e desprovida de excessos luxuosos, irradiava calor humano e felicidade genuína. A presença calorosa de amigos e parentes de Júlia, juntamente com a família de Daniel e seus amigos mais íntimos, formava um cenário de cumplicidade e união. Amém. 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 Korkanıyor musun peki? Bostum zaman ben. Seni görüyorum, gerçek seni. E você não tem mais nada. Amém. A primeira noite de Júlia e Daniel, enfim a sós em casa, foi um capítulo surreal de suas vidas. O ambiente simples da casa ganhou um tom especial, impregnado pela atmosfera de intimidade e amor. A luz suave das velas, eles compartilharam risos e olhares carregados de expectativa, revelando a profundidade de suas emoções. Júlia, ansiosa para compartilhar um momento especial com Daniel, preparou cuidadosamente um banho especial. Ela acendeu velas aromáticas, preenchendo o ambiente com uma suave fragrância que sutilmente envolvia os sentidos. As luzes suaves, provenientes das velas, dançavam na água, criando reflexos cintilantes que se misturavam à atmosfera acolhedora. Júlia e Daniel descobriram que até mesmo os momentos mais simples, quando compartilhados com amor, podiam ser extraordinariamente significativos. O calor suave do momento abraçou Júlia e Daniel. As trocas de olhares revelavam emoções que as palavras não eram capazes de expressar. O toque gentil das mãos e o roçar suave dos lábios intensificavam a conexão entre eles. Quando o amor é muito grande ao ponto de não caberem só duas pessoas, ele se multiplica trazendo uma nova vida ao mundo. O amor entre Daniel e Júlia, tão grandioso que parecia transbordar de seus corações, trouxe consigo a promessa de uma nova vida. Após um ano de união, a notícia iluminadora da gravidez envolveu o casal em uma aura de alegria e expectativa. A descoberta da chegada do primeiro bebê foi como um raio de sol, inundando suas vidas com uma luz radiante e cheia de esperança. Júlia e Daniel, unidos por laços matrimoniais e prestes a se tornarem pais, embarcaram em uma jornada emocionante rumo à paternidade e maternidade. Assim, o amor que transbordava entre Júlia e Daniel multiplicou-se, criando espaço para uma nova vida que se tornaria a personificação de sua união. A notícia da gravidez não era apenas o começo de uma nova fase, mas a continuação de uma história de amor que, agora, abraçava uma vida ainda mais extraordinária e repleta de promessas. A notícia da gravidez não era apenas o começo de uma nova vida.